E Belém é palco de uma série de oficinas gratuitas de interpretação e dança promovidas por companhias artísticas. Quem tem todos os detalhes pra gente ao vivo é a Mayara Almeida, que está acompanhando essa programação. Boa noite, Mayara, pra você. Como é que tá a movimentação por aí? Muito boa noite, Rayana Serrão. Boa noite a todos que estão acompanhando o Jornal Cultura, segunda edição. Estamos aqui na Casa de Teatro Saulo Cisnada, porque algumas companhias de arte estão oferecendo oficinas gratuitas para a população de Belém, oficina de arte e dança. Entre os destaques estão a oficina de dança O Corpo que Habitamos, promovida pela Companhia da Ideia do Rio de Janeiro, que ocorre entre os dias 27 e 29 de agosto, aqui mesmo na Casa Saulo. O projeto visa capacitar os participantes em técnicas de autoconhecimento corporal e criação artística. Além disso, a Mostra Grotesca Gruta realiza três oficinas de teatro no espaço Casa Sese, focadas na comicidade e decolonialidade ministradas por artistas pesquisadores da Amazônia. As oficinas incluem Corpo Mandinga, com Antônia Vilarino, Tá rindo de quê? Dramaturgias Decoloniais do Corpo Cômico, com Andréia Flores, e isso não é um bufão, com Ana Marceliano. Vale lembrar, Rayana, que essas atividades são voltadas para o público em geral. Eu volto com você, Rayana, e eles já estão aqui tentando fazer aquele ensaio, começando, conversando, na verdade. Eu acho que eu vou aproveitar um pouquinho para relaxar, para tentar ver se eu consigo dar aquela relaxada e ver como é que o meu corpo fica. Volto com você aí do estúdio, Rayana. Tá certo, Mayara, aproveite.